Bom, boa tarde para todo mundo aí, vou tentar não correr tanto, se alguém estava em um evento que teve aí da Intel uns dias atrás, dia 22 de outubro, é a mesma palestra, tá? Nem a fonte eu troquei, então só meti uns dois slides aí que eu achei que eram importantes e que ficaram faltando e o objetivo dessa apresentação aqui na verdade é ser uma compilação de dicas que a gente vai aprendendo aí conforme vai desenvolvendo ou conforme vai vendo dicas de outras pessoas também, a gente sempre acaba aprendendo muito com pessoas que sabem mais do que a gente, né? E até a inspiração dessa palestra é meio inspirada numa apresentação que eu vi também, então eu falei, pô, vou tentar fazer alguma coisa assim, nada se cria, tudo se copia, então aí eu fiz alguma coisa com o meu toque assim, vamos colocar, né? Alguém aqui estava no dia do evento da Intel? Então, só eu? Ah, então só vai ser inédito, então, para a maioria do pessoal, é bom, né? Isso daí, né? Bom saber. Então, tá. Então, só para começar aqui com essa parte de contexto, né? Então, aqui uma figura bem, bem canônica aqui que representaria o cara tentando scrollar uma lista, né? Quando você, por exemplo, quem já desenvolve a aplicação Android aqui? Bastante gente, né? Vocês acham, por exemplo, meu, que você sempre quando você faz ali uma listinha, sua listinha está scrollando sempre como ela deveria, fluida, smooth, aí você compara com um aplicativo assim, que tem umas listas assim, que são diferentes, sabe? Você abre o aplicativo do Google+, assim, aqueles cards gigantescos, sabe? O negócio escrola ali a 60 FPS, e aí a sua lista escrola daquele jeito? Ou não? Ou ela repica? Ou ela laga? Hein? Ela laga, parece meu PC, né? Trocando de animação, só lagando, né? Por quê? Qual que é a motivação desse slide? É você nunca esquecer que quando a sua interface Android está renderizando, seja no mecanismo de views nativo, seja, sei lá, você renderizando um jogo numa surface view, qualquer coisa assim, tudo é sequência de frames. Tudo é sequência de frames. Então, não sei se ficou muito bem, mas você consegue ver que, meu, um elemento ali desse card aí, esse elemento da lista está scrollando, né? Ao longo aí dos diversos frames, né? Então, quando a gente está falando de interação com a interface no Android, a gente pode imaginar o quê? Meu, seria bom ter sempre 60 FPS, né? Seria bom. Assim, com o jogo os caras querem, né? 60 FPS. Aí vai lá, usa lá em guine de jogo, faz não sei o quê. Mas, na via nativa é mais complicado, né? Por quê? O sistema de views nativo roda interpretado, tem XML, então tem uns problemas aí, né? Sonho de consumo são 60 FPS. Só que se a gente fizer uma continha, e aí a primeira vez que eu ouvi isso aqui, eu vou dar os créditos. A primeira vez que eu ouvi esse termo assim, tem que rodar 16 mil segundos, foi com o Lúcio, que vai dar a próxima apresentação de animações. Então, o cara que manja muito, prestem atenção no que ele vai falar. Por quê? Porque, meu, se você multiplicar 16 milissegundos, ou melhor, dividir um segundo em 60 frames, isso vai dar mais ou menos 16 milissegundos, o que se a sua interação com a interface, seja, meu, eu estou scrollando, é um clique no botão sendo processado, alguma coisa. Se a sua thread de interface não estiver apta a responder em 16 milissegundos, você vai perder um frame, porque aquele evento de interface vai ser entregue só depois de 16 milissegundos. Então, é assim que você começa a perder FPS, né? Os FPS vão vazando da sua aplicação dessa forma. E a gente vai ver aqui, por exemplo, algumas situações que os FPS vazam, né? E tentar ver como que a gente faz algumas boas dicas, assim, boas práticas, né? E o que a gente vê? Quanto mais frames por segundo vazam da sua aplicação, mais a experiência com o usuário da interface, né? O usuário com a interface vai degradando, vai ficando ruim, sabe? Você percebe que não está smooth, né? Não está liso, não está suave. Entendeu? E aí, como que a gente faz, né? Primeiro, tentar identificar os problemas e estudar bastante para aplicar as melhores técnicas e não ter muita preguiça, né? De aplicar as técnicas de otimização, porque dá trabalho. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, como que a gente perde FPS? Todo mundo sabe que a interface do Android é desenhada na primeira thread que é aberta com a aplicação, que é a thread de interface. E o iThread. Então, eventualmente, a iThread pode estar pausada na hora que a interface vai desenhar. Na hora, por exemplo, que o cara está scrollando, que tem que ser calculado a próxima posição do scroll. E aí, a iThread está pausada, certo? Pode acontecer que ela está executando, ela não está pausada, ela está trabalhando, mas ela está trabalhando em algo que ela não deveria. Então, ela está fazendo uma operação que eu chamo de lenta, certo? Em vez dela estar disponível para renderizar a interface, ela, na verdade, está executando alguma coisa que não deveria estar executando lá, sabe? Aquela query monstra que você fez no SQLite, alguma coisa do tipo. Então, isso é um jeito de perder FPS também. Então, tudo está relacionado a essa questão da iThread. E a primeira coisa que eu queria falar é a questão de GC, de garbage collection. Por quê? Porque muita gente que vem do mundo do desenvolvimento Java e tal, meu, coloca layers e mais layers de abstração e, nossa, meu, faz new a torta direito dentro de loop, onde não deve. E, meu, você pode ter certeza que isso aí é só lixo que vai sendo gerado. O Android já gera muito lixo naturalmente. Você não precisa fazer nada para ele gerar muito lixo. Ainda você vai e contribui um pouquinho mais. Mas aí, é aquela coisa, é relevante, né? É relevante. Dei uma estudada. Antes do Android 2.3, do Android do froyo para baixo, 2.2 para baixo, o garbage collection do Android era aquele tipo para o mundo. Então, é a mesma coisa que você chama system.gc. Ele parava o que ele estava fazendo. Do 2.3 para frente, os caras melhoraram. Aí, eles falaram assim, não, agora a gente tem um algoritmo de garbage collection que chama concurrent mark and sweep. CMS. E o que acontece? Você tem uma thread coletora que vai recolhendo o lixo da sua aplicação. Só que essa thread coletora, ela para todas as threads. Todas as threads têm que ser pauradas para determinar quais objetos vão ser coletados e quais vão permanecer para a próxima iteração de coleção. E o que acontece? Tá. O Android 2.3, para frente, aí, 90% do mercado implementa esse algoritmo de GC. Esse algoritmo força pausas. Ele vai forçar pausas, como todos. São pausas, assim, melhor distribuídas do que um stop the word, que a aplicação para inteira para ser recolhido o lixo. Elas são melhor distribuídas. Mas, de qualquer forma, elas vão ocorrer. E a sua thread interface vai ser pausada. Ela vai ser pausada quando? Quando o usuário estiver scrollando a lista. Quando o usuário estiver fazendo alguma operação ali, uma animação de uma tela para outra. É nessa hora que vai parar, tá bom? Não é quando, tipo, não estiver fazendo nada. Não. É nessa hora. É só nessa hora que importa. Então, é aquela coisa, né? O que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar essas pausas prolongadas, frequentes. A gente não tem controle sobre isso. Não é determinístico. Mas, a gente pode dar a nossa contribuição. Dar a nossa contribuição e esperar que o framework dê a contribuição dele. Então, tem aqui uma figura, aqui, que eu gerei, por exemplo, do logcat. A gente consegue ver, aqui, as muitas e muitas pausas, né? Se você olhar a documentação, a questão da parte de performance de memória e tudo mais, vocês vão ver que tem, basicamente, dois tipos de pausa de garbage collector. Você tem quando é o GC for Alloc e o GC Concurrent. Tem uma diferença. Essa diferença está relacionada ao algoritmo lá, ao CMS. Tá certo? E aí, a gente vê, por exemplo, eu destaquei dois negócios em amarelo aí. A gente vê, por exemplo, meu, teve uma que eu selecionei que pausou 34 milissegundos. A outra pausou 59 milissegundos. Óbvio que, nessa hora, eu peguei uma hora que estava fazendo ali um monte de garbage collection ali. Mas, então, eu não sei se esse meu snapshot aí do logcat foi muito bom. Mas, se você quer ver uma coisa mais próxima da realidade, tenta scrollar uma lista que você está processando uma imagem ali. Aí, você vai ver. Primeiro que você vai sentir o lag. Segundo que você vai ver o seu GC lá, os seus frames indo embora. Por quê? Porque, meu, se parou 34 milissegundos, dois frames foram perdidos. Se parou 59, perdeu três. E assim sucessivamente. E de frame em frame, vai indo. É tipo a história da galinha, né? De grão em grão, ela vai enchendo o papo, né? Então, a primeira coisa que você tem que ter consciência, assim, que, meu, se você quer melhorar um pouquinho o desempenho da sua aplicação, é você não gerar muito lixo, de forma desnecessária, né? E aí, é claro, né? Tem coisas que a gente sabe, tem coisas que a gente não sabe. Tem coisas, às vezes, que a gente nem se toca. Uma coisa que a gente, por exemplo, às vezes nem se toca, é uma coisa que chama autoboxing de variáveis. O que é autoboxing? É eu, por exemplo, pregar e declarar que eu vou utilizar um container de inteiro e colocar lá dentro o inteiro. Ou então, por exemplo, declarar que eu vou fazer uma lista de double. E aí, eu vou adicionar o valor, ao invés do objeto. Quando você faz isso, o que acaba acontecendo na prática, né? Acaba sendo criado um novo inteiro. Então, esse fenômeno de autoboxing, quando você, por exemplo, está, sei lá, fazendo, mexendo com grandes coleções, é um problema, né? Porque são milhares de objetos a mais. Milhares, vai, estou forçando a barra, mas pelo menos umas centenas aí, que vão ser criados de forma desnecessária. Para esse problema específico de você estar fazendo coleções que são, que teriam que mapear um inteiro e um valor, e um objeto, tem uma coisa no framework do Android que chama Sparse Array. É muito bom quando você está, por exemplo, lendo coisas do banco, sabe? Que você sabe que, meu, me importa, por exemplo, saber o ID, você usa o ID como chave para pegar o objeto. Então, qual que é a ideia desse Sparse Array? Ele é feito para mapear o inteiro no objeto. E aí, ele economiza esse new integer que você teria que fazer. Então, essa daí, por exemplo, é uma boa dica. Uma boa dica, né? Que é uma coisa que aí está aí no framework do Android, vale a pena você usar. Ele é um HashMap. É um HashMap. Só que ele vai de um inteiro para um objeto. Tá certo? Outra coisa que gera lixo infinito é String, né? Apesar de elas serem pequenininhas, né? Mas quando você tem trilhões delas, aí dá problema. Então, a gente tem, por exemplo, aqui um exemplo seminal aqui, né? Com o operador de concatenar com mais. Qual que é o problema de você concatenar com mais? Por que eu digo que não é bom fazer isso? Porque toda vez que você vai fazer isso, o operador de mais, que o meu slide aqui ficou errado, apesar de eu ter revisado. Nossa, que feio, hein? Mas tudo bem, era para todas as bolinhas estarem em cima dos maisinhos. Não prestei atenção. Pô, mas o cara tira a foto justamente desse, que o cara está errado. Tira a foto do slide certo, velho. Aí, o que acontece? Meu, em tempo de compilação, como que Java resolve isso daí? O bytecode vai gerar para você, de graça, um objeto que chama, uma coisa que chama string builder, para concatenar essas strings, ou eventualmente, sei lá, estou sumando inteiro com uma string. Isso aí vai gerar novos string builders. Você consegue ver lá, nas ferramentas de profiling, lá os string builders sendo gerados, consumindo processamento e tudo mais. E mesmo quando você está falando no string builder, se você, por exemplo, não, então eu vou escrever o meu string builder, para apendar tudo o que eu preciso nele. E aí você pode, por exemplo, fazer um string builder dentro de um for, no qual eu apendaria, sei lá, quantas N strings. Mesmo ele não é sempre ótimo. Mesmo ele não é sempre ótimo. Tem situações que, meu, não necessariamente string builder é a melhor saída. Então, quais são algumas coisas que eu acabei aprendendo, né? Primeira coisa é que o string builder, ele trabalha com um array de tamanho fixo. Então, ele trabalha com um array de tamanho fixo, porque eu sei lá quantos são, mas não é mil, por exemplo. Você vai pegar uma URL gigantona, não vai caber no string builder. E quando você estoura o limite desse array, você tem que criar novos arrays. Então, quais são algumas coisas que eu acabei aprendendo, né? Se você, por exemplo, vai concatenar, assim, duas constantes, duas constantes, isso aqui não tem tanto problema fazer com o operador de soma. Por quê? Porque a JVM, ela é espertinha. O compilador, na hora de compilar isso aí, ele percebe, hum, isso aqui eu posso concatenar em tempo de compilação. Aí é beleza. Mas aí, às vezes, você vai chegar e vai falar, não, o que eu preciso é concatenar uma variável. Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma string qualquer, que eu chamo aqui, só que eu estou dando um exemplo prático, tá? Eu estou montando o caminho do avatar do cara no Facebook, né? Então, eu quero concatenar o ID. Nesse caso específico, é melhor você usar o método concat da string do que você usar um string builder. O concat, ele é mais eficiente, porque ele só vai criar um novo array de caracteres. Enquanto o string builder vai criar um novo objeto com o seu próprio array. Então, para você concatenar uma variável, um string com alguma coisa, com outro string, na verdade, é melhor você usar o concat. Se você for usar o seu string builder, então, seria interessante você passar o tamanho do array de caracteres, para evitar ser gerado um novo array na hora que, eventualmente, aquele tamanho estourasse. Às vezes, você sabe que você não precisa de mais de 200, né? Você sabe qual é o comportamento do tamanho de uma URL, alguma coisa desse tipo. Então, você aloca o string builder já com o tamanho certo. Beleza? Então, tem aí os comentários aí de como que funcionaria. Uma outra coisa também que pode dar um probleminha aqui são as tais das collections. Por quê? Porque as collections, elas seguem a mesma regra, em princípio, do string builder, né? Então, aqui eu estou dando um exemplo aqui, tirado de algum código meu. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o callback de quando o SDK do Facebook volta à minha lista de amigos, certo? E aí, eu vou transformar essa coisa que ele me volta, que é um usuário desse Graph User, vou transformar num cara que é um amigo no meu domínio da minha aplicação. E aí, eu vou pegando, eu vou criando um amigo da minha aplicação a partir, passo no construtor esse usuário lá. Está todo mundo acompanhando o que eu estou falando aí? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me param, tá? E tá, e o que acontece? E aí, eu vou ter que iterar, né? Em cima aí dessa collection aí de Graph Users e tudo mais. Só que a lista que eu aloquei ali, minha lista Friends, ela não tem um tamanho fixo. Então, pode ser que, de repente, em algum determinado, o cara, meu, o cara tem 5 mil amigos. 5 mil amigos. E aí, ele vai dando ad, 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 ad. E aí, a hora que a minha lista de Friends, que começou com 500, acabar os primeiros 500, o que vocês acham que acontece? O que acontece é isso daqui. Essas collections, lá embaixo, lá embaixo mesmo, todas elas trabalham com um vetor de objeto. Todas elas. E essas estruturas são imutáveis, né? Então, o que acaba acontecendo na prática é que, se o tamanho prefixado estoura, uma nova collection é alocada com o tamanho, em princípio, correto. E aí, aquela que você já estava usando vai para o lixo. Então, o que acaba acontecendo? Meu, qual que é uma boa prática, em princípio, né? Tentar dimensionar o tamanho das listas. Eu sei que para a lista de amigos do Facebook é difícil, né? Falar qual que é a média de amigos do Facebook, 500. Mas, muitas vezes, você conhece o tamanho das suas coleções. Ou então, você pode imaginar, meu, não vai passar de tanto. Isso aqui é um tamanho razoável. Então, isso daí é uma coisa, assim, que é, meu, é muito simples. É só passar um número no construtor, que é um número adequado, e pode me dar um ganho interessante. E evitar que eu gere lixo desnecessário. Beleza? Outra coisa também que atrapalha muito é você fazer layers, layers, layers de abstração, né? Então, tem um exemplinho aí que eu peguei aí de um cara que eu sigo no Twitter aí, que ele define uma abstração aí, né? Que não tem nada a ver com Android, tá? Mas ele define uma abstração, que é o Abstract Singleton Hadoop Cluster Proxy Factory Builder Beam. Tá bem abstrata essa bagaça aí, não tá? Então, sugiro que vocês sigam, tá? Esse cara aí, esse Big Data Borat aí. Eu não mexo nada com o Big Data, mas eu acho as sacadas do cara, assim, sensacionais, meu. Tipo, o cara é muito bom. E, meu, abstrações em excesso é aquela, né? Às vezes, a gente é bom, encapsulamento, sabe? As melhores práticas aí de, enfim, de programação orientada a objetos aí, mas, algumas vezes, a solução direta seria melhor em alguns determinados casos, né? Às vezes, I igual a dois é mais fácil. Tem algumas coisas que ajudam também a reduzir o consumo de memória, tá? Abstrações em excesso gastam mais. Enum gasta muito mais memória que inteiro. Não sei se alguém sabe isso, mas você faz, por exemplo, meu, sua aplicação lá. Uma vez eu peguei um código para trabalhar no Freela, tinha 30 enums na aplicação do cara. 30 enums. Aí eu falei, mano, tá errado, né? Óbvio. Tudo bem, então, se você puder evitar, evite, sabe? Tipo, use inteiros. Eu sei que dá um pouquinho mais de trabalho para escrever, mas uso inteiro. E tem containers otimizados também no Android. A gente olha, por exemplo, agora, depois do KitKat, é soltar uma nova versão da biblioteca de suporte com uma estrutura que chama ArrayMap. Então, o que é o ArrayMap? Ele é exatamente um HashMap, não é igual ao SparseArray, que ele indexa um inteiro no objeto, ele pega de um objeto para o outro, só que ele não tem iterador em cima dele. Então, eu não consigo iterar em cima desse HashMap. Quem me chamou? Alguém me chamou? Não? Então, foi mal. E o que acontece? Por conta disso, o código dele é mais otimizado, gasta menos memória. Entendeu? Então, é interessante a gente tentar evitar o consumo... diminuir um pouco o consumo de memória da nossa aplicação, deixando memória para coisas que realmente precisam de muita memória, tipo o Bitmap e essas coisas aí. Beleza? Alguma dúvida até aqui ou não? Nenhuma? Tá. A outra coisa que você pode fazer em relação à parte de Gabba de Collection é tentar reutilizar, né? Reutilizar sempre que possível. Então, tem uma coisa aí, uma estratégia bacana aí, que é uma coisa que chama Pool de Objetos. Pool de Objetos, tá certo? Então, qual que é a ideia? Que, meu, se você percebe que você vai criar, e, obviamente, se criar, vão ser destruídas instâncias do mesmo objeto, ao invés de você, meu, deixar, criar e destruir mil instâncias, você, por exemplo, reúsa as mesmas 30. Porque você sabe que você nunca precisa de mais de 30 ao mesmo tempo. Então, tem um pattern aí, né? Uma estratégia aí, chamada Pool de Objetos, com link na Wikipedia, que ninguém quase ia achar, tentando explicar mais ou menos como essa coisa aí funciona. Cadê o Anderson Leite? Ele tá aí ou ele foi embora? Foi embora? Ah, então tá bom. Esse exemplo aí, eu peguei, eu me basei num código que eu vi no Mobile Conf. Esse exemplo aí é muito parecido com o código que ele fez. Tem a ver com a primeira palestra de jogos de hoje. O que ele tá fazendo? Ele tá criando um objeto lá, que vem lá do framework Cocos 2D, que, em princípio, ele chamava para renderizar um meteoro, e eu chamei de bloco, né? Porque eu falei, ah, não vou dar copy-paste no código de outra pessoa na minha palestra, né? E aí, cara, isso daí serve o quê? E, em princípio, a gente pode imaginar que esse trechinho de código é o código que tá gerando um novo bloco. Porque eu tô no meu joguinho, meu joguinho é um carrinho que tem que ir desviando de bloco, ou seja, o carrinho fica parado lá no fundo da tela e os bloquinhos vão vindo. Certo? Pode ser qualquer coisa. Bloco, tiro, meteoro, qualquer coisa serve. Qual que é importante? O que é importante a gente ver nisso, né? Que, meu, toda vez que eu tô criando, eu tô criando um novo random pra cada chamada. E, além disso, eu tô criando um novo bloco. Então, como que eu poderia melhorar esse trecho de código, baseado nessas duas contratações? Porque, pensa assim, pra cada bloco que for entrar na tela, eu vou ter que fazer new, 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 new. Então, já basta o new do bloco, né? Como que eu poderia melhorar isso? A primeira coisa que eu poderia fazer seria pegar o random e, ao invés de criar um random toda vez, eu cachear esse random numa constante, né? Então, isso daí, aliás, eu recomendo sempre que vocês precisarem de random na sua aplicação, a menos que seja o secure random, alguma coisa do tipo, criem um random estático, certo? E deixem ele lá eternamente. E aquela coisa, além disso, ou seja, você vai reutilizar a mesma instância do random, você também vai pegar e implementar esse padrão do pool de objetos. Então, eu chamei aí uma coisa que seria o pool de objetos, um blocks pool. Normalmente, o pool, ele declara uma interface sempre com, pelo menos, dois métodos, que é você adquirir um objeto qualquer disponível e você liberar um objeto, ou seja, você devolver uma instância para o pool de objetos, que está ali embaixo, né? Blocks pool.release.b. E, eventualmente, você vai ter que configurar o seu bloco, né? Então, eu tirei ali aquela instância ali que, meu, configura o bloco num construtor e tal. Então, eu teria que fazer algum mecanismo mais sofisticado para configurar os parâmetros do que é um bloco sendo desenhado na tela do meu joguinho. Mas, meu, aquela coisa, eu posso imaginar, na tela do meu jogo nunca vai ter mais que 50 blocos. Então, por que eu vou, sei lá, ao longo de uma fase que vão ser alocados 3 mil, por que eu preciso alocar 3 mil objetos? Aloco só 30 e vou reusando esses 30, certo? Então, isso é muito útil. Isso aí, a galera usa para fazer pool de conexão de banco de dados, esse padrão aí. E tem frameworks aí, no próprio código-fonte do Android, você acha, por exemplo, pool de objetos que já são thread safe por natureza, sabe? Dentre outras coisas, beleza? E aqui é um outro exemplo, que aí seria um exemplo um pouco mais hardcore aí, que é você, por exemplo, está lidando com aquelas coisas de multitread, handler e tudo mais. E o importante de você ver é que, meu, em algum momento eu vou precisar criar uma instância das classes associadas à manipulação de mensagens de thread, que é a classe message. E aí, para cada evento eu teria que fazer uma nova mensagem, quando eu precisasse enviar uma mensagem de interesse para uma thread. Só que, na verdade, já existe, na própria classe aí, já existe um pool de objetos. Então, eu posso utilizar as mensagens que já estão lá, e aí esse pool não tem tamanho fixo. Se precisar de mais, o próprio pool gerencia a criação de novos objetos para mim. Tá bom? Outra coisa também, que vocês têm que prestar atenção, isso aqui é muito manjado, mas não custa, né? Para repassar, é na hora que você está escrevendo adapters, né? De lista, tal, para traduzir um data source qualquer de objetos nas views que têm que ser mostradas na sua lista, no seu grid. Nesse método crítico aí, que é o get view. Porque o que acontece? Até hoje, a gente vê exemplo aí em lista de discussão e tudo mais, que o cara faz isso daqui. Que é o que ele não vai fazer, certo? Você não é para fazer isso. Por quê? Porque você não está reutilizando a view que o framework está te oferecendo para alocar o seu item da sua lista, ou do seu grid. Então, isso é errado, né? Isso daí, a cada chamada de get view, ele está inflando um novo r.layout.listItem. Então, isso aqui não deve ser feito. Alguém não sabe que isso aqui é assim? Levanta a mão. Todo mundo sabe que não é para fazer assim, certo? Então, tá. Então, o que você tem que fazer? O certo é você checar se a sua view, que o framework está te oferecendo ali no primeiro if, se você realmente precisa alocar uma nova célula, né? Porque se ela já estiver alocada, basta eu preencher o item, né? Aí eu vou traduzir esse objeto aí, que eu chamei de moveInfo, e vou fazer o findViewById e vou setar os valores que me interessam lá dentro. Beleza? Isso aqui é relativamente manjado. Agora, pensa o seguinte, né? Então, quer dizer, isso aqui reuso uma view já criada, se possível. Agora, suponha que eu tenho uma lista heterogênea. Como é que fica? Agora, essa minha lista aí, ela está mais sofisticada, porque os objetos, eles são diferentes, né? E aí, alguém já fez uma lista desse jeito? O que acaba acontecendo na prática? A gente vê que o número de conversões bem-sucedidas pode acabar caindo, né? Porque você teria que ter muitos itens parecidos em sequência para conseguir reutilizar, né? Com bom sucesso, né? Então, é assim, é só um caso prático, tá? Assim, você vai continuar programando da mesma forma, mas a tendência é quando você tem tipos de elementos muito diferentes, assim, tipo, três, quatro tipos de itens, tipo de você perder um pouquinho aí de desempenho, tá bom? Só uma coisa. Tem um pouquinho também de você começar a programar buscando performance, né? Então, diz a documentação que quando você faz um for desse jeito, o compilador, ele sabe otimizar, né? Essas coleções iteráveis, né? Ainda mais com o ambiente do Android que tem Git, todas essas coisas aí. Diz a lenda, está lá na documentação, que isso daí é executado de forma ótima, tá certo? Então, se possível, use, né? Não use for inteiro, aquele que a gente fazia lá, programação em C, né? Tente usar dessa forma que o compilador vai otimizar. Uma outra coisa importante tem a ver, tipo, com passagens de dados entre componentes do Android, que é a questão de parcelable e serializable. Esse aí é um gráfico que eu peguei aí de um post que eu vi há pouco tempo. E o azul representa a performance, o tempo, né? Gasto para você transmitir, por exemplo, um objeto entre duas activities, por serializable e o vermelho por parcelable. Com o mesmo objeto, o mesmo device, tudo igualzinho. E a gente consegue ver que, meu, se a gente olhar aí, tem o Nexus 10, Nexus 4, o Desire Z, dá até para chegar até umas 10 vezes a diferença. Então, o que acontece? Na prática, o que a gente vê? Meu, a gente implementar serializable para mandar um objeto de uma activity para outra é muito fácil, né? Não precisa fazer nada. Parcelable é mais chato, né? Por quê? É uma caralhada de código burocrático. Quem aí já usou parcelable alguma vez na vida? Eu já usei. Qual que é o problema do parcelable? É triste, né? É triste. Você tem que implementar. Ninguém nunca sabe, meu. Aí você vai. Você tem aí uma coisa parcelável dentro da outra. Dá pau. Puta. É um cacete. Mas, meu, tem gerador. Tem gerador para gerar o código burocrático do parcelable, sabe? Da mesma forma que tem gerador para você gerar um builder, para você gerar código de SQLite, também tem código. Tem até plugin do Android Studio para fazer essa tranqueira aí. Tá certo? Então, o que a gente acaba vendo na prática, né? Na prática, a gente vê. Serializable é muito fácil de implementar. Ok. Parcelable é muito mais eficiente. Então, uma convenção que eu acabo adotando é assim. Funciona? Serializable eu vou usar para um objeto. E parcelable eu vou usar sempre quando eu tiver coleções. Porque, às vezes, acontece de eu ter que mandar uma lista, sabe? Alguns itens, assim. E aí, meu, aquela coisa. Eu não quero que a performance caia, né? Na hora de transitar de um item de uma tela para outra, sacou? Então, isso, assim, não sei se eu vou falar faça como eu digo ou não faça como eu faço. Mas, eu costumo fazer isso aí, entendeu? Para um objeto simples, eu uso serializable. Porque é um só. Agora, se eu estiver com coleções, às vezes, acaba acontecendo em casos práticos que, meu, pô, de uma tela para outra, eu tenho que mandar só os comentários desse item, sabe? Só os comentários tem que ir. Vai ter 30 comentários. Então, eu vou fazer um comentário de um item e ser parcelável. Certo? Vou forçar ele a ser parcelável, porque eu sei que aí o desempenho para transitar de uma tela para outra vai ser melhor. Ou seja, mais tempo para animação e menos tempo para uma tarefa nada a ver, que é parcelar um objeto. Tá? Muito bom. Outra coisa também que o pessoal é bem manjado, mas, às vezes, o pessoal não sabe. Pelo menos que eu senti do evento da Intel, aqui talvez seja diferente. Esse padrão de view holder. Então, quem aí já usou view holder alguma vez na vida? Todo mundo já usou. Aí, pergunta, cara, pô, quando eu estou escrevendo aqueles adapters para popular uma lista, um grid, funciona se não tiver view holder? Claro que funciona. Óbvio que funciona. O view holder, ele só serve para você, em princípio, tentar cachear uma operação, né? Esse é o propósito dele, né? Tentar cachear uma operação. Então, o que ele vai tentar cachear? Ele vai tentar cachear a posição de cada view na hierarquia de views, né? Daquela linha. Então, eu vou ter, por exemplo, um item complexo na minha linha, que são dois textos e uma imagem. E, quando esse novo item for realocado, em princípio, eu não preciso recalcular onde aqueles itens estão, fazendo o findViewById. Eu faço esse cache, né? Automaticamente. Então, aqui tem um código genérico, certo? Que a parte importante dele é, eu vou criar um view holder, né? Vou criar um objeto. Vou fazer um setup dele. Setup significa fazer os findViewById, se necessário. E eu vou armazenar ele na tag, na tag da view. No Android, a tag da view pode armazenar um objeto, né? No iOS, só pode ser um int. Então, isso é bacana. Então, eu deixo ele lá na tag da view. E aí, depois, quando eu precisar dele, o que eu faço? Eu só recupero. Lembra que os findViewById, eu estou falando que eu faria nesse método setup, tá certo? Que eu não estou colocando aí um monte de código que não precisa. E aí, depois que eu fizer essa parte, eu vou efetivamente preencher o item da lista, né? Então, mas, é aquela. Lembra que lista funciona, mas tem aí demos, tem aí tal que do Google I.O. que mostra se você usava view holder, você normalmente ganha um speedup de pelo menos uns 10%. Tem uma tal que é antiga aí, Google I.O. 2009, só sobre list view, sabe? E o cara mostra, sabe? Se a gente usa o view holder, a gente, ao invés de renderizar 52, a gente consegue renderizar 57 FPS, sabe? Alguma coisa assim. Tipo, tem um speedup ali, mais ou menos, de uns 10%. Então, vale a pena usar sempre, tá? Mas, se não usar, não quer dizer que não funciona. Algumas coisas gerais também é a questão de otimizar acesso de variável. Isso aí vocês podem olhar na documentação, tipo, a questão de proximidade, escopo. Você não ficar usando muito reflection. Sei que, às vezes, tem gente que gosta de ser prolixo e usar reflection, né? Para fazer coisas de forma mais eficiente. Mas, lembre-se que reflection é sempre reflection, é lento. E vai ser executado na UI Thread, a maioria das vezes. E, assim, se você estiver fazendo reflection na UI Thread, tá? E evitar a questão de annotations e tempo de execução. Isso aí, eu sou um inimigo ferrenho de annotations e tempo de execução. Não uso hipótese nenhuma. Exemplos típicos de annotation e tempo de execução. Framework de processamento de banco. Framework ORM baseado em annotation, tipo ORM Lite. Framework de gestão de dependência em tempo de execução, tipo RoboJuice. Então, cara, isso aí tudo vai processar as anotações em tempo de execução. Então, ao invés de o cara estar scrollando, ele está processando a anotação. Olha aí, que legal. Não, né? Então, vamos evitar. Vamos usar processamento de anotações e tempo de compilação, que o overhead é praticamente zero. Certo? Tem aí um linkzinho, né? Outra questão importante nessa parte de performance é multitreading. Multithreading. Então, cara, multitreading é o bicho, né, meu? É o bicho. É o, meu, é a alquimia da computação moderna aí, né? Uma das, né? Então, é difícil, cara, você lidar com multitreading da forma certa, né? Que nem eu perguntei na Intel. Quem aqui faz um código de multitreading e põe na mesa, assim, e fala, meu, se não funcionar, corta. Eu não ponho, meu. Eu já avisei. Então, tipo, eu não faço, cara. Tipo, bagulho é difícil, certo? Tem caso e caso. Bagulho, meu, pode dar pau. A gente tem que lembrar que, meu, no Android, mobile, aplicações, meu, ciclo de vida, sei lá, de uma activity não é a mesma coisa que o ciclo de vida de uma thread. E tem todos os desdobramentos que saem disso daí, certo? Então, quais são os casos típicos, né, que o pessoal fala? Não, eu preciso usar multitreading. Quando eu vou fazer um I.O. muito lento, um I.O. assíncrono, né? Então, eu vou utilizar I.O. de rede, vou ler um grande arquivo, alguma coisa desse tipo, né? Então, isso daí, use multitreading. Por exemplo, quando eu vou precisar fazer muita conta, né? Vou processar bitmap, né? Precisa recortar um bitmap, alguma coisa desse tipo, farei isso em outra thread, certo? Outras coisas que envolvem também muito processamento, JSON, XML, cálculos, sei lá. Esses são casos típicos, a gente olha na documentação e tudo mais. Tem os casos escondidos, né? Quais são os casos escondidos? Operação na SQLite, que é uma operação de I.O. e tem a ver com banco. Shared preferences. Shared preferences é I.O. e tem a ver com XML. Vocês sabiam disso? Shared preferences lá embaixo é um XML, certo? Então, seria bom que se a gente, por exemplo, meu, eu estou armazenando, sei lá, estou cacheando os dados do meu usuário num shared preferences, sei lá, porque eu quero. Seria legal se eu processasse esse shared preferences, na maioria das vezes, em uma thread que não fosse a minha. Porque você não vai precisar de um callback, né? Que a coisa executou, não. Dados obtidos de sensores. Isso aqui pode ser um problema também, viu? Porque, às vezes, o sensor está mandando muitos dados e aí você está pegando o callback na sua thread de interface. Aí você fica parando para processar o dado do sensor. Então, em princípio, teria que ser processado em outra thread, tá certo? São alguns casos escondidos, tem outros aí. Beleza? E aí, qual que é a primeira coisa que eu vou dizer? Meu, se você for usar aquele new thread, você tem que ter certeza do que você está fazendo, tá? Tem que ter certeza, porque, vou te falar, pode dar uns problemas, tá? E se você tiver uma certeza boa, sabe? Uma certeza que está confiante, estudou bastante. E uma coisa que você pode fazer é tentar priorizar a UI thread. Então, aí tem um exemplinho de um código qualquer aí, que representaria você trabalhar num grande arquivo. E tem um método qualquer aí, que eu chamei de data-utils.extract-from, que eu leio de um arquivo, que eu estou dizendo que vai ser um arquivo grande. E, em um determinado momento, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e eu vou setar uma prioridade para dizer que essa thread é de background, né? Porque, senão, ela vai sair com a mesma prioridade da UI thread, e o escalonador de thread vai escalonar ela do mesmo jeito. E não precisa, né? Não precisa. A gente pode setar para uma tarefa, que, às vezes, eu não estou com tanta pressa, eu posso setar uma prioridade mais baixa, tá certo? A coisa de mais geek ainda, uma vez eu li que, no Android, todas as threads, elas têm prioridade, elas não são threads de tempo real. No iOS, inclusive, a thread de interface. No iOS, a thread de interface é de tempo real. Aí, não sei, lembrando de sistemas operacionais, né? O Sono fez comigo. Aí, eu lembro do Onofre falando assim. Falava, então, que a thread de tempo real, ela tem garantia de entrega, cara. Não é isso, Sono? É isso, né? A thread de tempo real, ela tem garantia de entrega. Então, ou seja, se a minha thread de Android fosse uma thread de tempo real, você teria a garantia de entrega dos eventos. Certo? Então, não é assim. Não é o iOS, é. Então, isso aí já dá uma diferença, né? Mas, é papo para depois, para lá, dá para a festa. Quando todo mundo estiver bêbado, a gente começa a falar dessas coisas. Aí, tem a questão aí, o que o framework vai sugerir para você, se você não for usar threads. Você vai usar uma coisa que chama AsyncTask, que vai pegar todo esse inferninho aí de thread, de handler, de message, não sei o quê, e vai esconder toda essa parafernália aí de você. Beleza? Então, eu poderia pegar e dizer, meu, eu vou fazer um download de um grande arquivo, vou fazer isso aí numa AsyncTask. Tá certo? E aí, o método importante que eu tenho que implementar da AsyncTask, se eu quiser uma garantia que a coisa vai ser executada fora da minha. A thread, em princípio, seria implementar o doing background. Tá certo? Então, vocês vão olhar na documentação, vocês vão encontrar alguma coisa muito parecida com isso, muito fácil. Qual é o problema com a AsyncTask? O problema, número um, é que o comportamento dela é inconsistente. Ao longo das versões do Android. Isso aí, inclusive, até o Lúcio fez post no blog dele. Por... Oi? Porque, cara, porque é o... A API, ela não é igual, ela não se comporta da mesma forma. No Android 2.3 é de um jeito, no Roney Combo é de outro e no ICS é de outro. É alguma coisa assim, né? Tipo, não é igual, cara, para o mesmo método, sabe? Pode? Fica à vontade. É o seguinte, cara. A partir do 1.6 ou do 1.5, eu não sei, do 1.5 ou do 1.6 até o 2.3, as AsyncTasks, elas rodam paralelamente. Se eu iniciar com as 3, 4 AsyncTasks, elas rodam as 4 paralelas, elas rodam 3 de ponto. Isso. Aí no 2.3 é serializada. 3.0 em Judge, o default é ser serializado. Então, se eu começar 10 AsyncTasks ao mesmo tempo, essas 10 vai rodar primeiro uma, aí quando acabar essa vai rodar a próxima, aí vai rodar a próxima. E aí para... Só que esse é o default, só que se o desenvolvedor sabe realmente o que ele quer fazer, o método que é chamado Execute. No Executor, né? Aí tem um AsyncTasks que tem um Threadpool Execute. Já tem cacheado lá dentro, lá, né? E aí ele vai rodar no Threadpool. É, exatamente. É consistente. Uma versão roda de um jeito... Isso. É um problema, né, cara? Isso é um problema. Aí os que eles mandam e-mail, perguntam, falam, pô, não se comportam da mesma forma, sabe? É complicado, às vezes, você tem uma coisa assim, uma mudança assim, grande, né? E, em princípio, o método que vai resolver, em princípio, está escondido. Não está muito explícito, sabe? Que eu deveria fazer daquele jeito. Então, é complicado. Tem que tomar cuidado. Uma coisa que eu também não gosto muito de AsyncTasks é que é meio ruim você cancelar tarefas que já estão rolando. Então, tem esse problema aí, né? Então, para você usar, qual que é a dica? Você pegar alguma implementação backporting, né? Por exemplo, do ICS ou então do Roneycomb. Em geral, você tem que usar AsyncTasks para tarefas curtas. Isso tem a ver mais com as questões das implementações, porque os caras implementam AsyncTasks como inner classes, né? Da onde você está executando. Aí, cria um new task.execute. Meu, aí a activity é destruída, a task fica rodando lá, né? Aí, eu preciso começar a ter problema de callback, né? Preciso pôr o wiki reference, preciso... Puta, meu, vira uma salada isso daí, tá certo? Então, tem que tomar cuidado. Uma coisa que é bacana também, que pouca gente conhece, é um cara chamado Intent Service. O que é o Intent Service? Ele é um service com uma thread worker, uma thread dele. Por que isso é bacana, né? Porque, por ele ser um service, então, ele não está muito preocupado se a tela está rodando, o que caralho está acontecendo, certo? Então, ele é um service com uma thread worker, tá certo? Ele é bom para você fazer uma tarefa de um tiro só, né? Por conta disso. Ele se autofinaliza depois que ele termina o trabalho, que é uma das coisas que o pessoal alega com razão, que é uma das piores práticas para o desenvolvimento Android, você criar um service que nunca termina, certo? Ele fica eternamente lá, pegando memória e, enfim, aumentando a prioridade de uma activity ligada ou de algum outro componente associado, sem ter necessariamente necessidade. E a única coisa que eu não gosto muito do Intent Service é aquela. O callback dele é um pouquinho mais burocrático, né? Porque a maneira default dele, de você responder que uma coisa terminou, seria você usar um Broadcast Receiver, né? Você ter que disparar o Intent, ter um Broadcast Receiver ouvindo. Tem mecanismos mais eficientes de você comunicar service com outros componentes, tipo bus de eventos, mas, enfim, mas para quem não sabe, vai pesquisar e vai usar o que sabe e vai usar um Broadcast Receiver e é mais burocrático nesse sentido, tá? E é muito fácil de usar. Você só cria uma classe que estende o Intent Service e aí você vai sobrescrever o método onHandleIntent. Esse Intent pode ter dados ali que vão explicitar o tipo de trabalho que vai ser feito. e você executa o seu trabalho pesado lá, tipo processar um bitmap, alguma coisa assim, né? E aí o método de usar é o simples, né? Você chama o Start Service passando o Intent que você quer, tá bom? E tem, só para a gente finalizar, tem a questão de layouts, né? A questão, por exemplo, do toolkit de interface do Android, que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Se eu tiver, por exemplo, com um determinado item de uma lista, ou sei lá onde que eu vou mostrar isso daí, eu estou, por exemplo, dando um exemplo que a gente tem uma imagem, tem dois textos. E aí eu posso implementar ele como linear layout aninhado, um dentro do outro, certo? E aí eu posso usar uma ferramenta chamada visualizador de hierarquia, ou hierarchy viewer, não sei falar isso, não sei falar essa bagaça aí, certo? E aí eu vejo que, meu, a minha hierarquia de views fica dessa forma, a minha árvore de views fica dessa forma, né? Na hora que isso estiver executando. O que eu vejo? Que eu vou ter quatro views a partir da raiz em dois níveis. Estou desprezando a raiz. Quatro views em dois níveis. Se eu, por exemplo, fizesse isso como relative layout, nesse caso específico, eu teria três views em um nível a partir da raiz, certo? Então, a menos que alguma coisa muito estranha esteja acontecendo, em princípio, um número menor de views e um número menor de níveis é para executar mais rápido, na hora desse layout ser calculado. Claro que tem casos e casos, mas não vou entrar muito nesse detalhe. Eu sei que, assim, é bom você evitar linear layout aninhado, certo? É bom. O que a gente acaba vendo na prática de processamento de layouts? A profundidade da hierarquia de views da árvore, como a sua aplicação vai construir uma determinada tela, influi na velocidade, né? Outra coisa que influi na velocidade é a quantidade de views por hierarquia, também. A gente tem que tentar diminuir essa quantidade. A gente pode medir isso se a gente olhar os métodos, né? Os métodos específicos das views, que é na hora que ela vai ser medida, na hora que ela vai ser colocada no layout, na hora que ela vai ser desenhada no canvas, né? Como que a gente pode otimizar, né? A gente precisa atentar para dois pontos. Uma é na hora que a gente vai pegar e vai converter um XML de layout numa hierarquia. É o famoso inflate, né? Inflate que você faz ou que alguém vai fazer para você. E a outra é na hora que eu vou fazer recuperação de itens, né? Então, o que a gente precisa? A gente precisa tentar pegar a nossa hierarquia de views, que é uma árvore, a gente precisa tentar deixar ela com menos, menos componentes e mais plana. Isso vai garantir que a nossa hierarquia de views, ela renderize um pouquinho mais rápido, certo? Vai ajudar a renderizar um pouquinho mais rápido. Então, tem o tal do flattening, né? Tem o tal do flattening. Como que a gente pode fazer flattening? Eu queria falar mais, bem mais sobre isso, mas eu já sei que eu estou sem tempo. Fim, eu já sei, já estou terminando, prometo, tá? Como que a gente faz o flattening? Tem algumas coisas, né? Primeiro, a gente tem que tentar, às vezes, mudar para o relativo layout ao invés de fazer, sei lá, duas camadas de linear layout alinhado. É péssimo, sabe? Cada camada de linear layout alinhado é um novo, é um dobro do processamento que tem que ser feito. O link te avisa disso aí, né? Tem o grid layout, que todo mundo deveria saber, mas quase ninguém sabe e usa, né? Que ele combina o melhor de uma tabela com o melhor de um linear layout. E ele pode reduzir número, muito o número de views no meio da hierarquia. Tem aqueles caras que se chama Compound Drawables, que eu vou substituir uma image view, que fica um lado do texto por um drawable, e o drawable, ele não conta como uma view. Ele tem um processamento diferente. Então, isso ajuda a reduzir o número de views. Eu posso fazer uma coisa que chama lazy loading, e eu posso fazer uma coisa que é merging. E é sobre isso que eu vou falar agora. O que é lazy loading? É eu carregar uma view sob demanda. Tem uma coisa no Android que chama view stub, para ajudar a fazer isso aí. Quem já usou view stub alguma vez na vida? Um, dois, três. O que é um view stub? Eu vou pegar e eu vou deixar um stub da view, que eu quero alocar, com seus determinados padrões de layout, por exemplo, está pegando ali o fio, fio, né? E eu vou pegar e eu vou inflar ela só na hora que eu precisar. Tá certo? Como que isso acaba funcionando? Eu vou pegar, eu vou encontrar ela pelo ID, vou chamar o método do ponto inflate, e aí eu consigo pegar dentro da view inflada, o ID inflado também, para processar, para achar as views que estão lá dentro, tudo mais. É muito bom, tipo assim, meu, o que a gente acaba percebendo? A gente abre o app, aí o app começa a pensar. Ele pensa, 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 pensa. E no começo eu até consigo interagir com alguma coisinha. Só na hora que eu tenho os dados, efetivamente, é que as views, elas são, elas são, saem do stub, né? Elas saem do stub. Antes fica um stub lá, né? Então, é uma boa prática, usar esse view stub, certo? Para carregar sob demanda. Só mostrar, só renderizar, colocar a view na hierarquia, quando realmente precisa. Uma outra coisa interessante é o mecanismo de merging, né? Ele serve para você diminuir a profundidade da sua hierarquia de views, né? Para você eliminar níveis inúteis. Hoje em dia, quando você refatora, refatora XML com o ADT, ele já sabe pegar o merge e combinar automaticamente com o include. Dá uns pauzinhos, às vezes, mas a maioria das vezes funciona bem. Ele é bom para você usar com o include, né? Com a tag include. Como que funciona na prática, né? A gente, por exemplo, teria um layout, esse exemplo aqui, eu vou ser bem... Acho que eu peguei de algum código meu, não sei se eu peguei de algum exemplo da... Acho que é código meu, está com o cara do meu name convention, isso aí. Como que eu faço? Meu, eu teria um texto e uma imagem, e aí eu falo assim, meu, isso aqui é para ser um placeholder, sei lá o que é para ser essa tranqueira aí. E, meu, está dentro de um frame layout. Por quê? Porque eu quero posicionar ali, corretamente, ali, e vou usar dentro do frame layout. Só que esse frame layout, ele, na prática, ele é inútil. Porque ele só está servindo para posicionar essas duas views, e ele vai, na prática, estar dentro de um outro layout. Então, para que o merge serve? Serve para eliminar esse frame layout. Então, você tem um nível a menos. Aconselho fortemente que vocês deem uma olhada nessa tag, e como que ela funciona, certo? E vocês comecem a usar lá o refactor, tipo, extract include, sabe? Tipo, tira o include, porque aí você começa a eliminar esses níveis inúteis na sua hierarquia de views. Por último, não menos importante, questão de imagens. Prometi para alguém que eu ia colocar processamento de bitmap e não coloquei, porque eu já estourei meu tempo e não deu de novo. Então, meu, lembrar que imagem no Android, assets que você fornece para a sua aplicação são redimensionados em tempo de execução. Portanto, forneça todos os conjuntos de imagem para evitar que uma imagem seja redimensionada sem necessidade, ou que o esforço de redimensionamento seja o mínimo possível. E se você vai obter as suas imagens por I.O., seja de arquivos, ou seja, da web, e você vai precisar processar essas imagens, então é interessante você fazer um cache desses bitmaps depois que eles já estiverem processados, tá? Mas vocês podem ir lá na documentação. Se o seu framework predileto não fizer isso para você, a documentação vai te dar algumas dicas de como você pode fazer isso. Tá bom? Então, só as conclusões. Agora sim, é hora de prestar atenção, né? Então, o que a gente viu? A gente, meu, entendeu que a experiência de usuário com interface no Android, da maneira como a gente faz os nossos aplicativos, ela vai caindo um FPS por vez, né? O que a gente precisa fazer para evitar que isso aconteça? Não gerar lixo desnecessário, certo? Reusar o máximo que eu puder, codificar buscando desempenho sempre que eu puder, tentar mover trabalho empresário para fora da UI Thread, para ela não fazer processamento lento quando ela deveria estar fazendo processamento de interface, e tentar ver a parte de otimização dos layouts, que tem muita coisa, muita coisa, é um universo, certo? Isso daí. E, às vezes, a gente desenha o layout ali de forma meio largada, tal, não sei o quê, e o desempenho na nossa aplicação está caindo por causa disso. Beleza? E é isso. Então, para quem não... Isso aqui é uma frase que eu tirei de um cara, a gente não... tentar não ficar só mirando no correto, mas mirar numa coisa realmente espetacular, certo? Esse cara é desenvolvedor do Firefox para Android. Aqui estão os meus contatos, meu Twitter, meu Google+, meu blog. Se alguém quiser vir conversar comigo, tirar dúvida, é só me procurar. Tenho cartões na minha empresa também, eu trabalho na Start Apps, junto com aquele rapaz ali. E é isso. Alguma dúvida? Não? Depois a gente... Fala, Lúcio. Eu falava no... A gente falou no Facebook, o Facebook, o Facebook, o Facebook lá, no meu GitHub, eu tenho uma lib já lá, que faz já o backport, então já tem... Já dá para usar pronto. É github.com.br Lúcio.fm. Isso aí. Usem lá. Acessem o GitHub. Se alguém quiser já usar, já tem pronto lá, é só utilizar. Sigam o Lúcio. Façam isso. Dez minutos. Ok. Quem mais? Fala aí. Bom, cara, eu tenho uma dúvida que eu uso para fazer o payload de imagem, o método AsyncTask mesmo, eu uso. E o que eu faço? Eu converto para uma base 64, eu mando esse texto lá para o meu servidor. Tá. Cara, isso é uma boa prática. O que você faria? O que eu falo? Vou te dar um exemplo prático. Agora eu vou desligar, que eu... Calma aí. Deixa eu ver se eu vou falar mal do meu trabalho. Cara, eu tive um problema na aplicação que eu estou fazendo, que é assim. O cara pegou, o cara desenvolvedor iOS, chegou, fez o aplicativo iOS primeiro. Aí, ele pegou, como que ele fez o upload da foto? Ele fez exatamente isso. Só que é fazendo um post com a imagem string base 64. Só que aí eu peguei, eu falei assim, eu falei, meu, o certo seria fazer um upload de arquivo, né? Certo? Pilot de arquivo, né? Subir a foto, ou subir o arquivo da foto. O que acabou acontecendo? E faz uns quatro meses que eu estou utilizando em todos os meus projetos, eu estou utilizando o framework vôlei do Google para fazer comunicação. E aí, o que acontece? Aí eu peguei, eu olhei assim, eu falei, meu, faço isso com vôlei. Aí eu fiquei pensando, eu fiquei pensando, eu falei, vou fazer, mas acho que vai dar merda. E foi dito e feito, certo? Foi dito e feito. Aí ele pegava, ele ficava fazendo dois posts ao invés de um. Aí, meu, aí eu demorei um tempinho para debugar, para fazer o profiling lá da requisição, para ver o que estava rolando. Em geral, assim, o resultado até pode ser o mesmo. Mas, eu acho uma prática ruim, certo? Eu acho que você deveria tentar fazer um upload de arquivo, e aí você pode, meu, como é só um arquivo, você pode demover isso daí para o item de service. você pede, você cria um serviço de upload. Acho que é mais, fica mais bonito, vamos colocar dessa forma. Se alguém, olha, se alguém puder me ajudar aí, o feedback me ajuda, tá? Eu faria assim, certo? Eu faria assim, mas, esse string base 64 é complicado, né? Mais alguma dúvida? Não? Não vou ser metralhado de novo, não, né? Nossa, é isso? Então, tá bom, gente, obrigado, tá? Tchau, tchau.